Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Hoje o nosso tema é sinomose. O que é a sinomose e como ela atua no corpo do animal? Veja só, Marcos. A sinomose é uma doença causada por um vírus. Ela é uma doença dos canídeos, uma doença que vai pegar os cães, vai pegar os lobos, raposas. E elas não vão afetar os felinos. É uma doença que eu resolvi trazer para o nosso programa hoje, em virtude da cidade de Caicó e das regiões circunvizinhas a Caicó estarem apresentando consideravelmente casos positivos de cães. Estão bastante cães sendo acometidos pela sinomose. Então é um vírus e esse vírus, o animal, ele fica eliminando esse vírus pela urina, pelas secreções nasais, pelas secreções oculares. E esse vírus, ele vai ficar eliminando não apenas enquanto ele está doente, mas também quando ele passa pela doença, ele vai ficar eliminando esse vírus por um período de até 90 dias. Outra coisa importante que a gente tem de trazer essa informação é a resistência desse vírus. Ele é um vírus extremamente resistente, resistente ao calor, resistente à umidade, resistente a produtos químicos e que, consequentemente, ele é bastante potente no seu efeito viral. Ele é um vírus que, quando penetra no animal, a forma de penetração, ela pode ser por diversas formas. Por lambedura, quando ele lambe, por exemplo, a cadela está eliminando pela vagina e o cão tem o hábito de cheirar a vagina da cadela ou lamber. Então, isso aí, ele já entra em contato com o vírus e se contamina. O cão, ele, no passeio, tem o hábito de estar cheirando ali um poste ou cheirando um pneu de um carro onde tem a presença de urina de outro cão que estava doente. Então, aquilo ali, ele já pode pegar pelas vias aéreas superiores, quando está cheirando esse local. Então, é uma forma bastante fácil de transmissão dessa doença. Aí, quais os sintomas, né? Quais os sintomas que o animal vai apresentar? A sinomose, ela tem várias etapas, tá? Tem uma etapa digestiva, que é quando o animal começa a apresentar sintomas de diarreia, de vômito. Tem outra fase, que é uma fase respiratória, que é quando ele vai começar a apresentar tosse, secreção nasal, secreção ocular, principalmente, bastante remela, bastante secreção nasal purulenta. E existe uma forma, que é a forma nervosa, que é quando ele vai começar já a apresentar os sintomas graves, que é quando a doença está ficando principalmente na fase crônica, que é a fase mais difícil de ser tratada, que é quando está apresentando alterações neurológicas, como convulsão, tremores musculares, andar com incoordenação motora. E, nessa fase aí, o animal já está com um prognóstico reservado, quer dizer, a gente já não tem mais a certeza da cura desse animal, ou, se tratá-lo e conseguir curar, ele possa apresentar alguma sequela, ficando animais até com andar dificultoso, com tremores musculares, com essa parte de incoordenação motora. E isso aí é fundamental para o médico veterinário iniciar o seu tratamento, é justamente que os seus tutores, os proprietários desses animais, levem o quanto antes para as clínicas veterinárias, para curar um médico veterinário, para que ele possa diagnosticar o quanto antes, o quanto mais cedo diagnosticar, melhor, porque ele vai conseguir tratar antes do aparecimento da forma nervosa. O médico veterinário, ao chegar na clínica, ele vai fazer os exames necessários, aí vai hemograma, para ver se tem ali uma indicação no hemograma de um quadro viral, ver a anamnese do animal, o histórico que o animal está apresentando, e fazer, lançar a mão do exame específico, que seria, aí tem vários exames específicos, exame de PCR e outros exames, onde vai detectar a presença, tem alguns testes que são AG, que testam o antígeno, e outros AC, que testam anticorpos. E aí você vai detectar a presença do vírus nesse animal, e consequentemente, quando dá positivo, vai iniciar o protocolo de tratamento, muitas vezes esse animal tendo a necessidade, já que não existe nenhum retroviral, Marcos, que seria isso, nós não temos nenhum medicamento, que combata o vírus específico da sinomose, vai ser lançado mão, aí de medicações de suporte, com fluido terapia, da soro no animal, entrar com medicações, para prevenir infecções bacterianas secundárias, outras medicações, para aumentar a imunidade desse animal, existe soro, para que você possa estar administrando também, para combater especificamente a sinomose, e aí tentar tirar esse animal desse quadro. Outra coisa importante, que as pessoas têm que ter conhecimento, por ser uma doença extremamente transmissível, as clínicas veterinárias, a maioria das clínicas veterinárias, pelo menos posso falar da minha, a gente não tem estrutura, ainda de isolamento, para receber um animal, internar um animal com sinomose, não sei se aqui em Caicó vai ter alguma que tenha, em breve eu estarei abrindo um espaço, para doenças infecto-contagiosas, mas agora eu não tenho, e isso aí é bastante preocupante, porque a gente tem que fazer a prescrição na medicação, e pedir para as pessoas tratarem em casa, e isso aí é um limitante, para muitas vezes ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma resposta mais satisfatória, para o tratamento da sinomose. Ouvinte pergunta aqui, inclusive tem uma pergunta aqui bem interessante, ele coloca o seguinte, ele está percebendo que o animal, que as patas do cachorrinho, estão tremendo bastante, pode ter alguma relação com a sinomose ou não? Com certeza sim, com certeza sim, que aí é justamente, Marcos, vou lhe dizer o que é mais comum, porque eu falei bastante dos sintomas, mas o que é mais comum, é você perceber que o seu animal, deixou de se alimentar, segundo, que o seu animal está apresentando, remelas nos olhos, os olhos chorando, os olhos remelando, ele ficando com um pouco de, fechando os olhos, porque ele fica, com dificuldade de abrir, por causa da luz, o animal vai começar a apresentar, já na parte final, um tremor muscular, né, e, em coordenação motora, isso aí, são os sintomas mais comuns, da sinomose, nesse, quando já vai avançando, para essa parte, neurológica que eu falei, que são os tremores musculares, e a em coordenação, já é, um quadro já crônico, da doença, com um grau de dificuldade, maior para o tratamento. Agora, doutor Robson, o animal, por exemplo, que ele, ele acaba pegando a sinomose, se não for no caso tratado, ele pode, no caso, levar a óbito, por exemplo, e quanto tempo ele pode durar, sem o tratamento? Olha, ele é uma doença, extremamente letal, é uma doença, que a letalidade dela, é, em torno aí, de 80, 90%, vai depender muito, da idade do animal, Marcos, porque, é uma doença, que acomete mais jovens, e velhos, por quê? Porque o sistema, é, imunológico, desses animais, filhotinhos, que ainda não tomaram a vacina, ou idosos, que o sistema imunológico dele, está abalado, aí, é, vai ser mais grave, essa doença neles, a, tem animais, que não vão apresentar, é, sintomas graves, nenhum, seu sistema imunológico, consegue combater, esse vírus, e vai passar, pela doença normal, alguns apresentando, pequenos, é, alterações neurológicas, posteriores, sequelas, mas, tem deles, que não vão apresentar nada, porém, a maioria, vai a óbito, mesmo, com o tratamento, mesmo, com, todos os cuidados, medicamentosos, todos os cuidados, que necessariamente, é importante, para, para, tirar esse animal, da doença, por quê? porque, ela é bastante letal, o importante, pessoal, é vocês, vacinarem seus cães, a importância, dessa doença, é você, fazer a vacinação, das vacinas de virose, que, nessas vacinas de virose, tem a vacina, tem a proteção, contra a sinomose, você pode iniciar, a vacina, do seu filhote, por exemplo, a partir de 28 dias de idade, que seria a vacina, PUP, depois você pode, ou iniciar a vacina, a partir de 45 dias de idade, que pode ser a vacina, V8, V10, V11, V12, vai depender, de qual a vacina, o profissional trabalha, o médico veterinário, e que ele, tenha mais confiança, e indique para você, essa vacinação aí, você faz três doses, uma vacina, a cada 21 dias, e, posteriormente, você vai ficar fazendo, a vacina de reforço, uma vez por ano, em dose única, e você vai manter, esse animal protegido, para toda a sua vida, fazendo essas vacinações anuais, isso aí, é importantíssimo, animal vacinado, pode adoecer, pode, se ele tiver, uma falha, na vacinação, ou uma falha, na sua imunidade, por exemplo, baixar sua imunidade, ele pode abrir, uma janela, e adoecer, mesmo vacinado, por isso, da importância, de você utilizar vacinas, que tem um seguro, e que ela cobre, o tratamento, cobre, a medicação, cobre tudo, cobre o veterinário, cobre, a, a, a parte de exames, justamente, por ela ter seguro, e ela, ter a qualidade, que ela, ela confia, e ela tem, então, usem vacinas, em clínicas, médicas veterinárias, onde as vacinas, tenham seguro, que você, tem uma segurança maior, é, doutor Robson, adotei um gatinho, que vai fazer, três meses, ele é esperto, brincalhão, e, mia demais, muito mesmo, isso é normal, percebo também, que ele faz pouco xixi, algumas, gotinhas, né, é algum problema? É, pode ser, o gato, miar, ele é normal, principalmente, filhotes, por quê? Porque ele está querendo chamar atenção, ele se isolou da mãe, ele está querendo brincar, está querendo comida, que gato, filhote, come demais, então, todo tempo ele quer comida, todo tempo, mas esse pingar, esse urinar pouquinho, como ela fala, não é normal, esse pingar aí, pode se reportar, a um quadro já, que não é comum em filhotes, é mais comum, em animais adultos, que seria um quadro de formação de microcálculos, é uma doença, é, aí, que dá no trato inferior, do, dos felinos, a urinagem dos felinos, e que seria como se fosse uma obstrução da uretra, causando e dificultando a eliminação dessa urina, através da uretra, mas também pode ter outro problema, que seria uma fimose, o prepúrcio fica estreito, e não deixa a urina passar, então o meu conselho, é que você procure um médico veterinário, para que possa ser avaliado, essa situação, e feita a correção necessária, seja ela alimentar, seja ela medicamentosa, ou cirúrgica, para o seu animal. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, doutor Robson e Marcos Danta, eu gostaria de fazer uma pergunta, é, meu cachorro pinche, ultimamente, de uns dias para cá, ele está uivando, eu queria saber se isso é normal, ele às vezes está deitado, dormindo, quando a gente começa a uivar, isso é normal, o cachorro, uivar, meu marido disse que é agorando, e outra coisa, a gente vai viajar, e, eu acho que eles vão, a gente vai passar três dias fora, mas vai ficar uma pessoa, sempre dando uma olhadinha nele, só que eles são muito apegados a gente, o que é que a gente faz, assim, para eles não sentirem tanta falta? E aí, para quem vai sair para o feriadão, vamos às dicas? É, vamos às dicas, olha, para quem vai sair para o feriadão, e vai deixar seus animais, em casa, a primeira coisa que tem que fazer, é deixar uma pessoa, como ela está fazendo, para ficar observando esses animais, pelo menos duas vezes ao dia, para ver se não ocorreu nenhum problema com eles, e se tem água em quantidade, em qualidade, e alimentação também em qualidade, em quantidade, a outra dica que eu gosto de dar, é, se vai viajar, deixe alguma coisa, que ele represente, para que esse animal, possa estar sentindo a sua presença, por exemplo, uma camisa sua, no chão, e coloca um perfumezinho seu, para que ele fique sentindo, principalmente, ali próximo, aonde está o comedor, e o bebedouro, porque ele, ele vai estar sentindo o seu cheiro, e vai estar se aproximando, do comedor, e do bebedouro, para, na hora que estiver sentindo seu cheiro, ver sua presença, atrela aquele cheiro, e ele sinta, vontade ali, de beber água, e de comer, isso aí, é a dica que, que eu gostaria de dar, e a questão de estar uivando, isso não é normal, é, a audição do cão, a audição do cão, ela é bastante aguçada, bem ampliada, e eles escutam sons, que nós humanos, não escutamos, consequentemente, se ele acorda, e está escutando, ou acordou, porque escutou um som, que nós não escutamos, muitas vezes, ele começa a uivar, começa a latir, e nós não sabemos o porquê, e na verdade, é porque ele escutou um som, de um gato miano, de outro cachorro latino, a distância, que nós não percebemos, e que ele percebeu, e está fazendo, esse uivado, por isso, Marcos. Ok, tem uma fotografia aqui, a pessoa não se identificou, apenas colocou o seguinte, colocou o seguinte, hoje, só quero agradecer o Dr. Robinson, por ter salvo a vida, você deve saber quem era, uma cachorrinha, é um cachorro? É, é uma cadelinha, pronto, então está aqui, só lhe agradecendo, tem mais perguntas aqui chegando, vamos ouvir, bom dia, bom dia Marcos, bom dia Dr. Robinson, eu gostaria de saber, é, porque a gente criou uma gata, e ela já, os filhotes já tem três meses, e aí hoje, atualmente, ela rejeita, no início, ela tinha maior cuidado, com esses filhotes, mas agora, ela já tem uma rejeição, ela dá umas tapas, ela não chega nem perto desses filhotes, e eu gostaria de saber, qual é a explicação para isso, dizem que é porque, ela pode estar, novamente, grávida, né, está aí já, com outra gestação de filhotes, e aí, rejeita esses filhotes antigos, e aí, qual a explicação para isso, se é do senso comum, ou é cientificamente comprovado, que ela rejeita, que ela pode rejeitar os seus filhotes? E aí, doutor Robson? É comprovado, sim, essa rejeição, os felinos, Marcos, ele é bastante interessante, tem algumas características, que depois a gente pode até trazer para o programa, são interessantes, quanto a essa questão de parto, por exemplo, o macho matar a prole, de um adversário dele, então, ele mata todos os filhotes, e tem várias coisas, mas quanto a essa questão aí, da fêmea, a fêmea felina gata, ela geralmente, não é padrão, mas geralmente, ela entra no cio, 30 dias pós-parto, mais ou menos isso, então, ela pare, e quando é aí, por volta de 30, 45, no máximo 60 dias, ela já está entrando no cio, e engravidando novamente, e ela, justamente, ela tem de apartar, ela tem de se afastar dos filhotes, rejeitar os filhotes, que nasceram, para que possa ter um período de descanso, de recuperação, para o corpo dela, e que ela possa ter alimento, no seu corpo, para manter os filhotes, principalmente, no terço final de gestação, que é quando eles começam a crescer mais, tá, a gestação da gata, são 62 dias, então, ela tem de ter uma reserva, de nutrientes, para alimentar, esses fetos, que estão dentro da sua barriga, novamente, e ela não pode ter, um chupando, os peitos dela, que vai tirar o leite, e vai tirar nutrientes, então, ela, ela se afasta, desses animais, e muitas vezes, até expulsam eles, né, do, da casa, do domicílio, isso aí, é bastante, é, é, comprovado, cientificamente, e outra coisa interessante, é que, nesse período aí, os animais, eles já estão se alimentando só, então, ela não tem mais necessidade, de tá-los mantendo, é, chupando ali, os peitos, e também, ela tem de ter uma reserva, para criar, nova, é, condição satisfatória, nas glândulas mamárias, criar colostro, que seria o leite, o primeiro leite, ali, nutritivo, para levar, ali, anticorpos, né, para esses filhotes, e nutrientes, para esses filhotes, que vão nascer novamente. Doutor, eu tenho um gato, que é muito namorador, e chega a passar, dois dias fora de casa, então, resolvi castrá-lo, acontece que, desde o dia, que foi castrado, ele saiu de casa, e não voltou mais, está assustado, nem durante o dia, vem para casa, tenho que ir atrás dele, por que será? Meu marido, me culpa pela castração, disse que eu tirei, a alegria dele. É, a questão de, veja só, Marcos, eu assisti, eu li um estudo, recente agora, que mostra, que os animais castrados, eles têm uma sobrevida maior, em torno de 94%, do que os animais, que não são castrados, tá, por que isso? Porque os animais castrados, eles ficam mais domiciliados, consequentemente, diminui o risco, de atropelamento, os animais castrados, eles diminuem o risco, de pegar doenças infectocontagiosas, porque essas doenças, elas são transmitidas, principalmente, nas brigas, que existem na reprodução, tá, então, minha dica é, se você não tem seu animal, para reprodução, castre, essa questão dele, estar se ausentando da casa, se foi recentemente, ainda existe, ele era um animal reprodutor, ainda existe, aí, a característica dele, ele não perdeu, a característica do namorador, ele pode ter perdido, os testículos, mas a característica, de sair de casa, da boa vida, ele ainda não perdeu, ele ainda está, com esse costume, com o tempo, ele vai desaparecer, isso aí, até mesmo, porque ele ainda deve ter, hormônio, testosterona, circulante no corpo, que você, retira os testículos, os testículos, é onde, é produzido, esse hormônio masculino, porém, o hormônio, que ainda tinha, circulante no corpo, ele desaparece, ao longo de dias, ele não vai, na hora que você, tira os testículos, vai sair 100% do hormônio, ainda tinha, na corrente sanguínea, ainda tinha, acumulado na musculatura, e isso daí, ele pode estar aproveitando, ele está aproveitando, ainda, Marcos, o restinho, testosterona, que ainda tem no corpo, e as suas características, ele vai, perder, ao longo dos dias, ao longo do tempo, e isso daí, acredito eu, que vai, vai ser resolvido, com certeza. Então, a dica para nós ouvintes, tem paciência, tem uma calminha, deixa o rapaz, curtir um restinho, de coisa que ainda tem, o que lhe resta ainda, ainda um pouquinho de hormônio, quando o Castro, no caso, ele não pode mais, namorar não? Marcos, tem animais, que continuam namorando, tem animais, que continuam, com a mesma característica, penetrando, tem animais, que tem, tem todas as características, porém, ele vai perdendo, quando vai diminuindo, os níveis hormonais, e ele vai começar, a ficar mais letárgico, vai ficar mais dentro de casa, não vai ter mais, aquele libido, aquela vontade, de estar, sentindo o cheiro, de um animal, que está no cio, e ir atrás, e fugir, vai perdendo o gosto, pelo negócio. E a gata, percebe isso? A gata, ela prefere, se relacionar com um animal, que não é castrado? Não, não, pelo contrário, a gata, ela é extremamente seletiva, por isso que existem, aquelas brigas, todas, nos telhados, porque ela vai selecionando, com essas brigas, quem é o macho, que vai cruzar com ela, a gata, ela é bem mais seletiva, a cadela, não, a cadela, ela pode cruzar, ela tiver 10 filhotes, ela pode ter 10 pais diferentes, tá, aí, a cadela, ela seleciona, na caminhada, Marcos, vai, vai, ela vai andando, e vai aquela procissão ali, aquela quantidade de cachorra atrás dela, e eles vão brigando, e, vai ficando os maiores, vai ficando os mais fortes, e ela vai selecionando, e cruzando com esses mais fortes, é justamente na caminhada, onde vai ocorrer na seleção, para que ela possa, ali, ter uma certeza, que seus filhos, vão nascer fortes e resistentes. Ana Paula, da Vila Altiva, quero que agradecer o Dr. Robson, pelo que ele fez por Brena, uma cachorra Pitbull, está aqui um registro aqui, tem mais perguntas? Bom dia, e a Dr. Robson também, é que no dia da vacinação dos cães, eu não estava em casa, para ir comer os dois cachorrinhos, eu gostaria de saber, como faço, para vacinar eles dois, se tem ainda vacina disponível, em algum lugar. E aí, Dr. Robson? Olha, tem sim, a vacinação de cães, ocorreu recentemente, agora dia 24, de outubro, as pessoas que não conseguiram vacinar, Marcos, podem se dirigir ao centro de controle de zoonoses, não apenas de Caicó, como também de Serra Negra do Norte, onde tem disponibilidade, de vacina, no centro de zoonoses. Quem quiser procurar as clínicas veterinárias, também tem a opção de fazer essa vacinação, sendo que nas clínicas a vacina é paga, nos centros de zoonoses a vacinação gratuita, e nas cidades onde não tem centro de controle de zoonoses, pode procurar a Secretaria de Saúde do município, onde o pessoal das endemias, eles são as pessoas que são responsáveis por fazer essa vacinação, e essas vacinações de vacina antirrápica, elas são disponíveis durante todo o ano para esses animais. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Danta. Aqui é a Dora do Sabuti. Gostaria de perguntar aí ao doutor Robson, que eu tenho uma cachorra grande aqui, sabe? Ela era muito comedeira, muito mesmo, aí era gorda. Aí ela teve o carrapato, sabe? Só que a gente já deu o remédio de carrapato, já caiu o carrapato tudinho, e ela ficou com fastidio tão grande, tão grande mesmo, que eu boto comer para ela, ela lambe, lambe, aí vai... Agora a água ela bebe demais. Aí eu tenho que botar água para lá tomar, porque senão... Ela não come mais o comer, ela não come. Está ficando bem magona ela. Minha amiga Dora do Sabuti aí, doutor Robson. Dora, veja só, Marcos está aqui já escutando nessa galinha da senhora cantando, já pensando nessa galinha na... Eu vou pedir a galinha da Dora. Já pensando nessa galinha numa panela, eu tenho certeza. Mas, Dora, veja só... Como é que você sabe que eu gosto de galinha? Rapaz, eu já escutei tanta história sua de galinha, dia de sábado, de noite, dia de domingo, que você nem imagina. Veja só, essa questão do animal ter tido o carrapato e está perdendo peso, ele está muito relacionado, bastante relacionado, à questão de doença do carrapato. O pessoal ainda tem o costume de achar que para o animal ter a doença do carrapato, necessariamente ele tem de estar com o carrapato. Isso não existe. O animal, uma vez, um carrapato só, picado ele, e esse carrapato estiver com a doença, esse animal, ele vai ter a doença circulando no seu corpo. E isso daí é bastante. Apenas um carrapato pode transmitir a doença do carrapato. E essa doença do carrapato, ela sai destruindo as hemácias ou as plaquetas do corpo desse animal, baixando a imunidade, muitas vezes causando sintomas seríssimos, a nível, causando febre, sintomas, lesões renais, lesões hepáticas, lesões no baço, né? E essas lesões aí vão tendo, dificultando mais ainda o animal, tirando suas reservas nutricionais e muitas vezes levando esse animal a óbito. Alguns sangram pelo nariz. Então, minha dica para a senhora é que procure fazer exames na sua cadela para identificar o que é a causa dessa perda de peso. Pode ser também outra coisa, pode ser uma neoplasia, um tumor, pode ser uma piometra, que é por dentro do útero, pode ser diversas coisas. Mas está mais sugestivo de ser uma doença do carrapato e a senhora entrar com a medicação mais adequada. Doutor Robson Góes é médico veterinário, está na clínica Veteripete, na rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó, telefone 3421-1263. Você pode seguir, inclusive, a Veteripete no Instagram, muito fácil, é instagram.com barra veteripete. Lá vai ter todas as dicas, informações sobre adoções, brinquedos, petiscos, produtos, enfim, tudo que você imaginar, você vai encontrar aí de dicas também no Instagram da veteripete, repito, instagram.com barra veteripete. Doutor Robson, obrigado por sua participação até sexta-feira. Obrigado, Marcos, obrigado, ouvintes, em breve estaremos aí dando outra roupagem aí no Instagram, às vezes a gente demora, Marcos, a responder no Instagram, porque só quem responde no Instagram é um dos veterinários, então a gente, muitas vezes, está clinicando, operando e tem dificuldade de estar respondendo, mas sempre respondemos às pessoas que entram em contato e que interagem conosco. Bom final de semana a todos. Você fica com essa onda aí da galinha, Valdemir de Acno colocou o seguinte, que mais lação ao vivo com o Marcos Dantas? Depois sou eu quem tenho ciúmes, né? Porque ele tem ciúmes porque eu ganho as galinhas e ele não ganha. Ah, rapaz. Aí eu faço o quê, né? É verdade. Doutor, faz pena, não pode ouvir uma galinha cacarejada. Mas é bom, Marcos, aqui também a gente consegue ter essa interação e até quebra aqui o estresse, o nervosismo que muitas vezes a gente tem aqui quando está falando e tentando levar a informação para os ouvintes. Obrigado, doutor Robson. São oito horas onze minutos, confirmando oito e onze. Volta.